Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Desde ontem, vários ministros estão na região norte do país para discutir com os governadores da Amazônia Legal medidas para conter o fogo, além de preservar e garantir o desenvolvimento da região. Nesta segunda-feira, a reunião foi em Belém, no Pará, com governadores da chamada Amazônia Oriental. E hoje, o encontro foi em Manaus, com governadores da Amazônia Ocidental. O ministro-chefe da Casa Civil disse que as ações da garantia da lei e da ordem ambiental vão continuar, pelo menos, por mais um mês. O Brasil pode continuar reafirmando, interna e externamente, de ser o país que mais protege as suas florestas, de tal forma que nós, nesse momento, olhamos para o extraordinário trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa. E uma das propostas que vamos levar da reunião com os nove governadores, é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro. Que ela continue o seu trabalho, pelo menos por mais um mês, até o mês de outubro. Por quê? Porque fizemos o primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal. E é muito importante que esta ação de suporte das Forças Armadas com as Forças Estaduais sejam dadas às agências, como é o caso do Ibama, ICMBio, que tem um trabalho muito importante para fazer nesta luta de transformar a Amazônia brasileira e manter a Amazônia brasileira como a floresta mais preservada do mundo. Vai ser lançada daqui a pouco no Palácio do Planalto a Semana do Brasil, uma campanha que pretende transformar o mês de setembro num período especial de promoções para estimular vendas em diferentes setores da economia. Nós vamos então até, vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A Semana do Brasil será um evento nos moldes da já conhecida Black Friday, para aquecer as vendas em setembro, o mês considerado mais fraco para o comércio. A iniciativa foi proposta pelo governo para estimular a economia e faz parte das comemorações do Dia da Independência. Mais de 300 empresas já declararam apoio a esse projeto e vão oferecer descontos e condições diferenciadas para os consumidores. A informação agora mais importante para o consumidor, a Semana do Brasil começa na próxima sexta-feira, dia 6, véspera do Dia da Independência e vai até o dia 15 de setembro. Por aqui, a cerimônia de lançamento da Semana do Brasil, os preparativos para a cerimônia de lançamento da Semana do Brasil já estão concluídos, já está tudo prontinho. O evento terá a participação do presidente Jair Bolsonaro e deve começar às quatro da tarde. A gente vai acompanhar tudo e depois conta para vocês como é que foi. Roberto, volto com você. Tá certo, Luana. Promoções são sempre bem-vindas, né? Obrigado, uma boa tarde para você. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá.